Na casa onde era feito o tráfico foram encontrados 1,8 kg de maconha, balança de precisão, essa arma de fogo calibre .32 e esse celular roubado. Detalhe, três pessoas presas. Mostra lá, Onofre. Um deles está ali, cabeça baixa, aqui na oitava DRP. Todos eles isolados, né? Aqui está mais um. Esse é o Túlio Gabriel, considerado lá o chefão do pessoal. O chefão, mas lá não tem quadrilho aí. O que está acontecendo? Você que comandava o tráfico. Está doido, né? Nem eu vou comandar o tráfico, apenas o usuário, seu polícia. Senhor, sei lá. Quem comandava o tráfico de drogas lá? Sei lá, o Beramar? Não sei, eu mesmo sou apenas o usuário aí. E além de ser o usuário, então, está cheio da onda, né? Esse é o Túlio, mostra lá, Onofre. Esse daqui do meio não tem nada a ver com essa ocorrência, mas está aqui também, no banquinho famoso da oitava DRP. Já esse aqui também tem participação. Estava lá na casa no momento em que os policiais chegaram. Sargento Gilmar, à frente dessa ocorrência, o que chama a atenção, sargento, que todos são velhos, conhecidos da polícia. E, claro, todos têm passagens aí. Sim, é o que não espanta aí no meio policial, né? São sempre as mesmas figurinhas. E cumprir determinações aí do nosso comandante regional, do nosso comandante da CPE, o Major Macena. Através da denúncia aí da grande ajuda da população, a CPE conseguiu abordar esses três indivíduos aí no setor, no bairro Dona Gercina. E dentro da residência lá foi localizado várias porções de maconhas, totalizando 1,8 kg, uma arma de fogo, balança de precisão, para eles fracionar aí a droga e fazer o tráfego formiguinha, né? Todos os três têm passagens. Um dos presos ainda chegou a apresentar documentação pessoal falsa para os policiais. E um indivíduo de nome Alisson, que estava com identidade falsa, o mesmo também é foragido do regime semiaberto, está em abandono do regime semiaberto e também mora com ele lá um indivíduo que trabalha em um poço de combustível aqui de frentista, que mora na mesma residência, mas que também é conivente ali com o tráfico. Túlio Gabriel, Pedro Paulo e o Alisson da Silva vão responder por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadril.